Brilhando, mais que tudo, brilhando igual o rapaz! Temos aqui o nosso poderoso, o Mech! E eu cheguei! He hei! E aí, galera do canal! Estamos aqui, mais uma vez, continuando a nossa série Arquimega Mods! Já deixa o like, se inscreve e ativa o sino, garoto! Porque hoje é dia de nós! Nós vamos! Com sua ajuda, meu povo, nós vamos pegar! Nós vamos capturar aquele termo nuclear Godzilla! Fecha lá as comportas! Ok, Joey, vou sair da base agora! Já consegui, ó! Dei afinidade ao meu Mech! Ele já tá um pouco melhor! E como eu havia dito a vocês, eu vou um par apenas saúde! Porque eu não sei como é que funciona essa questão aqui bem! Mas eu sei que a gente precisa de saúde pra resistir aquele Godzilla! Então, vamos fazer isso para garantir e evitar sérios problemas! Simbora! Vamos agora dar uma analisada aqui no mapa! Vamos dar uma farmada! Uma ocupada! Uma evoluída no nosso Mech! Porque a gente precisa deixar em level máximo! Antes desse duelo! Vamos usar nosso Mech! Olha só! Eu tenho um fute de força que eu não levo dano! Ih, já foi fico! Muito bem! Vamos lá! Opa! Acaba atrás! Ah, o soco ele atordou, uau! Ah, interessante saber! Curso nuclear! Uhul! Vamos nessa! A gente vai pegar aquele Godzilla! Vamos ver quanto de level eu já tenho para aplicar! Olha só! 15 levels de saúde, filho! Estamos indo para 2 milhões de saúde, hein! Curso eletromagnético demora um pouco para carregar, mas foi! Da hora, mano! Da hora demais! Vamos nessa! Vamos nos desfocar da missão! Vamos ver os levels! Olha só! Mais 5! Isso é muito bom! Kabum! Hehehe! Mais levels! Mais levels! Show de bola! Olha ali a barra de HP do Godzilla! Lembra que a gente brigou com ele? Pois é, mano! Quem não viu o vídeo aí, dá uma olhada aí! Porque... Você vai gostar, hein! Tem que parlar no solo, infelizmente! Vamos lá! Vamos lá! Mais uma leva! Pô, mais 15 levels Boa Vamos lá, guiazinhas E kabum Olha só, 13 levels 3 milhões de saúde, isso aí Agora, vamos ao oceano Vamos mergulhar, fião Água Adentro Bora que quero sair daqui Isso Vamos embora Olha só, 1 mega hex Vamos garoto Vem o mega hex Vamos, mega hex Aqui não, fião Tu não me derruba não Tô precisando que tu me derruba Não consegue nem me morder, né Agora você vai descer a madeira Parece que nós chegamos ao fim da linha Level máximo 3 milhões de saúde Agora é o tudo ou nada É o tudo ou nada Vamos lá Com o nosso poderoso mech Pra ver se a gente dá conta ou não De domar aquele godzilla E é claro que não pode faltar um detalhe, né Já vamos levar as active G-Cells Pra garantir Porque se a luta for bem sucedida A gente já vai domar ele lá mesmo Então vamos embora Deixa eu ver Envolve de cair G-Cells E eu vou pegar a outra Vamos ver se eu tenho aqui Tem aí acid Tem active Pronto Vamos levar esses dois tipos Porque agora o negócio vai ser complicado Eu descobri que tem duas habilidades Mas que essa armadura dá torpor Vamos lá Tem Pulso eletromagnético Vocês já sabem Isso E tem esse aqui Esse soco também dá torpor em criaturas Então agora o mestre é saber Se também dá torpor naquele godzilla O dever nos chama Então Vamos nessa Tô chegando Tô chegando Tô chegando Ai ai Tocou o negócio aqui Mas deu pra sair fora Beleza Vamos lá Ele tá ali com o HP baixo Devido a luta Que teve com o nosso Godzilla Mas que de certa forma Não foi produtivo Afinal A gente não conseguiu tirar torpor dele E vamos ver se com esse mech O resultado será ouro Já tô chegando Já tô chegando Meu compadre Olha só O outro por dentro da minha armadura Dá pra eu ver também O que é isso mano Olha só Fica um monte de campos de forças Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se eu estou Ficou Bati Não deu Não deu Torpor Eu não tô conseguindo fugir Corre Corre meu irmão Corre Tá dizendo que ele tá vulnerável Mas eu não tô conseguindo Chegar até ele Não consegui dar torpor Ah mano Eu não consegui Sai de perto Não deu Agora lascou Nossa Ai Ai Vai Que força Que força Isso 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 Nossa Eu tô no campo de força Ai mano E agora Deu ruim Eu tô conseguindo Nossa 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 Ai Mano Mano Tipo A deslilha é muito apelão Véi Ai 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 Tem que tomar cuidado Porque eu não acabar morrendo Aqui mano Vamos pulando Ele vai tentar se aproximar Eu tô sem velocidade Ele me deixou Ele me passou radiação Eu tô lendo Cara Aí É prêmio a velocidade Nossa Ainda bem Nossa Isso Ele acertou não Olha Ele faz Ele sabe fazer Contorno Mano Deixa ele armar Bafo atômico Pra eu usar Aquela habilidade Nele Isso Vai 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 Ah mano Por que eu tô conseguindo correr Olha Não deu pra usar O pulso eletromagnético Ah mano Agora vaza Vaza daí Vaza daí Vaza daí Ai Campo de força Vai Campo de força Campo de força Mano Eu não sei até quando Esse campo de força Vai durar Mas Mano Se eu ficar sem campo de força Olha o tanto de campo de força O bicho não me derrotar Não dá pra usar o negócio Eu fico toda hora tomando dano sozinho E o pulso eletromagnético É interrompido Eu não sei o que fazer com esse godzilla não Na moral Tem que tentar chegar perto dele Usar habilidade E saltar fora Você não deixa Você tá tomando dano Mano Eu tenho um ódio Nesses rapos Sai Vou esperar ele arrumar Pra domingo de novo Opa Opa Corre 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 Ele abate tudo no mapa Só de estar perto dele Eu tô tomando dano Como é que eu vou vencer o bicho desse jeito Não vai ter como Agora Não deu Não deu velho Não deu Tocou não Pula Isso Vai Isso Não dá E o negócio tem que mudar Mano Corre Pula Pula meu filho Pula Corre Nossa Consegui desviar Mas não fez nada nele Cara Vou esperar outra oportunidade Só vou ter outra chance Né Quando ele arrumar o barco Eu vou esperar um pouco E aí depois eu vou pra cima Tomar cuidado Pra isso aqui Ficar pegando fogo De novo é terrível Ficar tomando dano por segura Ele tá bravo Mano Ele tá muito bravo Mas ele tá recuperando tudo A gente tinha deixado ele Com só um milhão Ele já tá com quase dois Olha Esse bicho demora pra armar o barco Ele nem tá agrando Em mim Mas ele já tá me ignorando Ele sabe que eu tô fugindo dele Ele é malandro Isso Arma Agora Vai arma Sai da frente já Agora Vai Desarmou mano Meu Deus Mano Isso era pra ser uma arma Contra o Godzilla Mas não tá funcionando Não Funciona Ele tá usando o outro Mas não tem como eu fazer nada Não consigo nem Nem chegar perto dele Já era Azedou mano Azedou demais Esse Godzilla vai ser indomável Na minha vida É isso mesmo? Ah não Tem que dar um jeito Nesse Godzilla mano Minhas caidinhas de céu Só apodrecendo Nós vamos lá Vamos tentar de novo Não posso desistir não Vai Godzilla Arruma o barfão Arruma o barfão Godzilla Lá vamos nós De novo Ele tá vivo Aquela árvore me atrapalhou Todo também mano Mas agora vamos ver Se dá certo Isso Agora Vai Subiu 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 garoto Boa Nossa Quase pega Quase pega Ele tá armando o outro Não vai dar tempo Não deu Não deu Corre Corre meu irmão Corre meu irmão Corre meu irmão Corre meu irmão Nossa Não deu Dessa vez não deu Busa eletromagnética Eu não tinha carregado ainda Espera ele armar o outro Olê Tá em pau Ah mano Tá baixando o topor Não Não pode Não Não Tá baixando Véio Bora Arma o tubafão Aí meu amigo Arma o tubafão Vai Pra eu ir agora Já percebi Que se ele usar Dois seguidos Não dá tempo Do pulso eletromagnético Carregar Mano Tem esse problema A gente tem Cara Bora Godzilla Bora Godzilla Passa voar Faz o que Engarreche na arma Eu não posso enfrentar Senão eu vou morrer Hehehe Bora meu filho Arma esse bafão Isso Geralmente Depois da pisada Ele arma Agora Vai Isso Isso Garoto Já foi Ha ha Tá indo Rapaz Tá indo Rapaz Vamos proteger Aqui atrás Vamos nos proteger Aqui atrás Hehehe Ha ha Torpo dele Tá subindo Garoto Torpo dele Tá subindo Garoto Então se ele armar Uma próxima Aqui É o Pulso nuclear Então a gente já sabe Que também Mesmo que eu ativasse Um Bem Não seria possível Né O segundo Eu acho que é como se fosse Uma armadilha Arma Olha a velocidade Ali Não dá bobeira Não Já peguei as manhas Nele Pulso nuclear E vaza Tá passado Passei Passemos Bora Venha Garoto Você é meu Algo Filhão É Eita Corre Hehehe Corre O meu Godzilão Godzilão Cadê o Cadê o Barçal É agora Ele tá bravo Ele tá bravo Vamos lá Vamos lá Acho que você é bravo Você usa Barçal Nada ainda Aí Zunerado Vai Não deu Não deu Não deu Não deu Dessa vez Não deu É Vai ser a Lúcia eletromagnética Não Foi o Ai Foi o bafo atômico Que não deu Dessa vez Esquisito Cara Dessa vez Não deu Bora Arma outro Aí Arma outro Ligeirão Vai Arma outro Aí Meu Comparo Você não tem velocidade Contra mim Não Rapaz Isso é o que Hehehe Não Você não pode ficar agrando Uns nos outros Não Tem que agrar em mim Aqui É meu Corre É meu carro Rapaz Bora Corre Ha ha Nossa Esbagou todo mundo Mano Já veio o bafo Explosiono Cara Se eu te fizer mais duas Já vai ser um ótimo caminho andado Venha Venha pra cá Bora Tá Grande Muito Errado É grave Meu Opa Agora Vai Vazar Não deu certo De novo Ah Agora foi a Pússio nuclear Quero bafo atômico Bafo atômico Bafo atômico Su Ah Agora eu tô sem o pulso Ela é Não deu Tocou Agora eu tô sem o pulso Eletromagnético Véi Que vacilo Mano Aí azedou Vamos só esperar Agora Bora ver Bora ver Vai Isso Foi Foi Ha ha Mais uma Mais uma Vai Eita Eita Vamos esconder aqui Né filho Não vamos vacilar Não Estamos indo pra metade Do caminho Garoto Metade Do caminho Vamos lá Vamos lá Mais uma Mais uma Vai 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 Funciona Funciona Isso Funcionou Passa 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 Já estamos na metade Metade do caminho Corre Se afasta Corre 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 Dessa vez Não funcionou Tem hora Que até Nessa Funciona Mano É Godzilla Vamos Godzilla Prepara o tubafão Pra gente Godzilla Vamos Godzilla Vamos lá Tô esperando Tô esperando Tá quase Tá quase Vou fazer mais um Então vai ser Quase Domestificado Bora Tanto bafão, Godzilla Demorou agora, vamo, mano Vamo, nossa Você acha que eu vou pagar de amador contigo, Godzilla? Eu saio fora, velho Isso, 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 isso Vai Vazar, mano Não foi de novo, velho Ele tá vulnerável E não funciona Corre Nossa, essa foi perto, mano Ele tá vulnerável Eita Não funciona, velho Vem cá Nossa De novo, não Corre, meu filho Corre Nossa, corre Mas esse bichão Nossa, me paralisou Me paralisou Só posso pular parado Vai, vai, vai Vai, meu filho Venha Cadê o bafão? Cadê o bafão? Vamos 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 É difícil, mano Tomar esse bichão Nossa, esse que ele Quer fazer, mano Toda vez que ele meio que vai fazer esse negócio Eu engano, cara Bora, faça Cadê o bafão? Cadê o bafão? Cadê o bafão? Nossa, ele é feito daqui, velho Isso Agora Vai Isso, eletromagnético Não foi, velho Ah, não Aí é complicado, mano Não vai É triste, cara Vamos lá, vamos lá Isso Foi, corre Foi, garoto Dessa vez foi Posso esconder aqui o bafão e não pegar Vamos esperar a próxima oportunidade Ah, ele tá fazendo de novo, mas não vai dar certo, não Não vai dar certo, não Meu pulso eletromagnético nem carregou, mano Morre Bora, godzira Vai, 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 vai Vai, 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 vai Corre 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 Foi, pegou essa Pegou, pegou, pegou Mas pegou Boa Falta pouco, mano Falta muito pouco Ele ainda Tinha me aceitado uns ataques Consegui tirar um pouco da minha vida ali, ó Só que eu tô dando o mínimo de vacilo possível, velho Se der um vacilo alto aqui A metade da minha vida vai embora Ou a vida toda Pelo que a gente viu lá no bodizilar Que a gente já dá pra ter uma noção, né Mano, meu problema é só quando ele começa a agrar Ai, pula Vai Nossa, eu corri junto com a explosão Não acredito, mano Nem acredito nessa Venha pra cá, venha pra cá Isso, garoto Isso, merda Vem aqui, falta pouco pra eu te domar, rapaz Falta pouco, rapaz Não, isso não Isso não Epa Opa Não desagredi não, rapaz Boca Uau Bora Demorou pra usar esse bafo atômico, hein, meu amigo Demorou Isso Agora Vai Ah, mano Não deu nada, velho Ah, mano Na moral, eu faço tudo certinho O negócio não funciona, velho Ah, mano Dá pra te chorar, na moral, velho Isso é louco Aí não pensa, gente Agora eu gastei o pulso eletromagnético Daqui que recupera Com certeza no próximo bafo atômico nem vai dar Tempo Ele só se metendo no meio da floresta Onde eu não posso andar Meu bicho trava Por tudo Vamos, Godzilla Venha pra cá Eu tô aqui, Godzilla Eu tô aqui Você não tá me vendo, Godzilla? Hum? Venha Pesadinho não Era o bafão Bora Ainda bem que pelo tempo já vai dar pra carregar meu pé Uai Uhul Não deu tempo não, rapaz Isso aí Depois dessa habilidade Geralmente é que a gente tem que usar o bafão Minhas caixões de céu É só indo embora É só indo embora Vai, vai, vai Ah, mano, de novo não foi, velho De novo, cara Ai, corre Dá pra tentar dar uma coisa absurda dessa? Impossível, vai ser impossível eu dou mais bicho, mano Desse jeito Eu tô um tempão aqui tentando Isso Ah, não tem mais Vai, eu só Corre 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 Só ladeira abaixo Oportunidade Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Nada, velho Nada, nada, nada Ah, qual é, mano Eu tô com dificuldade, vamos lá Ah, mano, chegou num ponto que parece que As coisas não vão funcionar mais, velho Nossa, isso tira do sério, velho Vocês não tem noção, mano Eu tenho umas três horas eu tô tentando domar esse bicho, mano O negócio que é feito pra dar topô no bicho funciona, velho Tira do sério, mano Não é fácil não, velho Esse aqui vai ser um dos mais difíceis que eu já dominei na minha vida Vai, vai, vai Nem sei se isso acertou, mano Vamos lá, corre Não acertou de novo, cara De novo Tá vendo? Não tá dando pra mim, mano Não tô tancando isso, não Vai, 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 vai Isso Deu turpor, deu turpor, deu turpor Finalmente, cara Finalmente Nossa Nossa Eu tô dando uns ataques nele e depois eu tento Tô cor Dessa vez funcionou Vou tentar manter assim Nossa, quase que eu levei ali, mano Falta pouco, mano Mais duas, mano Se eu acertar mais duas, ele será nosso, velho Mais duas, cara Mais duas Só duas Só duas Só duas, mano Aí acertei ele Boa Vamos lá Vou causar umas leves distrações assim Porque aí dá tempo do meu pen carregar Isso Ó Corre Agora já dá pra eu usar o meu Bora lá, Godzilla Manda ver, Godzilla Manda ver, garoto Manda ver Vamos Tá com medo de ser domesticado? Ah, não diga Não diga, Godzilla Não diga Falta muito pouco, garoto Eu tava no rage já aqui Mas agora eu tô mais de boa Depois dessa, filho O Banagma do Arque Do Arque Supremo Tá perdendo pra tu, filho Tá mais difícil que ele E ó Que de lá eu passei mal, velho Mas tu também Não tá deixando a desejar não Viu, garoto Isso Agora, agora Vai, vai, vai Funciona, por favor Funcionou Nossa, mano Por uma gotinha, velho Por uma gotinha Ele não desmaiou Por um nada, mano Por um nada, cara Por um nadinha, mano Por um nadinha Falta muito pouco Pra esse Godzilla Cair nas nossas mãos Vamos, Godzilla Você será nosso, Godzilla Vamos lá, Godzilla Se prepare Você será meu Isso Vou Distrair um pouco Corre Ah, o quanto ele tá agrando Com os bichinhos É isso O que dá Porque meu bem Carregado Isso, vai pra lá Isso, garoto Vamos lá Corre Ui Vai, passa Bora Bora Agora é só tomar cuidado Ele tá bravo Ele tá bravo Tá quase na hora, galera Quase na hora Vamos torcer pra dar certo Vamos torcer pra dar certo Vamos lá, Godzilla Usa Usa o barfão, Godzilla Barfão, Godzilla Barfão, Godzilla Barfão, Godzilla Ai, vamos lá Ah, mano Eu queria ter aceitado um hit nele, velho Isso Agora, 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 agora Vai, vai ver se funciona Por favor, por favor Ah, mano Não funcionou, velho Ah, não Não funcionou, cara Ai, corre Esconde aqui Nossa, mano Mas tá muito perto Tá muito perto Vamos lá Nossa Nossa, eu tô sem o pain, mano Ai, ai, ai Vacilei, vacilei, vacilei Nossa Eu tô sem o pain, mano Não deu Não deu, cara Não deu Eita, tá vindo aqui Quase Quer brigar, né Vamos Quer brigar Ai, ai Tá baixando minha vida Eu tô paralisado Nossa Tô paralisado Nossa Escudo, escudo Arma, escudo Nossa, mano Me dei mal Tô preso no ataque dele Ai, não consegui eu sair daqui Vai, se mexe Se mexe, mano Nossa, se mexe, cara Se mexe Meu Deus, mano Nossa E agora azedou, velho Azedou, velho Azedou Tô preso Vai, pula, pula Pula, isso Ainda bem que ele mesmo me jogou pra longe Hahaha Ai Eita Vai, corre Vamos lá Nossa, dei sorte, mano Olha minha vida, mano Os tapinhas que ele me dá Minha vida começam a baixar, velho Isso Agora, 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 agora Vai, vai, vai Funciona, por favor Por favor, por favor Ah, não Não funcionou, cara De novo, cara Não é possível Não funcionou Não funcionou Ah, mano Fiz um PVPzinho Duelei com ele Mas, realmente, é bug, mano Não funciona Por bug Toma Ih, ha Homem É no ar, cara É no ar Aí, ó Não acerta Não dizer que ele não tá batalhando E vai ligar E não dá dano nele Minha armadura tá protegendo demais, mano Todo campo de força Tá salvando, né Extrair ele mais Se ele usar o bafão agora Não vai dar Não vai ter Eu vou ter o pain, mano Isso aí, garoto Isso aí Perde tempo Perde tempo Para poder usar o pain Ih, ha Sempre tem Passar no pulo Vai, agora usa o pain, garoto Usa o pain que já carregou já Isso, geralmente Depois dessa É o pain Mas, manda o pain Manda o atomic breath Vai Atomic breath, garoto Você, você Você obedece Vai Você é Aí, meu queridão Rapaz Você é meu brother Manda aí pra gente Vai pra gente domar logo você Vai Manda, mano Isso, agora Agora, agora Agora, agora Vai Toma, toma Por favor Toma, por favor Não domou, cara Não domou, mano Ah, véi Só porque a gente está tão perto, mano Acho que de três funciona um, véi Não é possível Vai, 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 vai Funciona, funciona, funciona Funciona Mais uma vez Não funcionou Mais uma vez A gente Não conseguiu Mais uma vez, mano Nossa, você chegou perto Consegui Ah, seu brasil Tu não vai me escapar dessa domesticação, não Isso, bora, bora, bora Vai, 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 vai Por favor, vai Não foi, velho De novo De novo De novo Eu não sei como Isso é É possível Os ataques estão acertando ele E não está Não está surtindo efeito Ele está rugindo Ele está bravo, hein Vamos a mais uma tentativa Vamos lá Está bravo Vem, Godzilla Vem Ele vai usar A qualquer momento Isso Depois da pisada Vamos lá Isso Agora Agora Vai Cara, de novo Não foi Simplesmente Não foi Eu não aceito Eu não aceito Um negócio desse Mano Que Godzilla Impossível Eu não aceito Eu acho que nem esse Godzilla Nunca vai ser nosso Desse jeito Eu não aceito É tipo 5 minutos Eu acho que não vai dar Vai dar Não Vai dar Não Medaça Mais uma Mais uma Mais uma que não funciona Mano Não sei se vê Ela ainda está vindo Estão vendo Que é bug Não vai dizer que eu cheguei até aqui Mano Pra não tomar esse bicho Cara Eu acho que não Seria muita trollagem Mano Olha, bateu no chão Isso Vai Não pegou de novo Cara De novo Eu não consigo compreender Mano Eu não consigo compreender Eu não consigo Compreender Não consigo Sinceramente Eu acho que Já passou do limite Já deu o limite De tentativa O negócio não vai funcionar Pelo que eu estou vendo Ah Vai funcionar sim Mano O time de elite Esse Godzilla Não vai sair leso não Não fez perder esse tempo Tu vai ser domado Ele usou pisando Vamos lá Torcer pra dessa vez Dar certo Bora Arma Arma Explosão Vai Assim que ele armar O outro Tá aí pra cima Assim que ele armar Tá entrando Debaixo dele Isso Vai Vai Não foi de novo De novo Cara Eu vou arrancar meus cabelos Tudo Da cabeça Desse jeito Mano Peguei um negócio Aqui Vamos lá Vamos nós De novo E nada Nada Desse bicho Cai Vai Eu não vou nem fazer Expectativa Aí Nunca Nunca dá certo Nunca dá certo Nunca dá certo Vai 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 Cai Ai 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 Caiu Boa Mano Depois que não tinha mais nenhum pingo de graça Finalmente O bicho caiu Nossa Eu já tava a ponto de desistir Caraca Mano Ele quer a Evolved Isso Tá comendo Tá comendo Tá comendo Adicels Vamos lá Bozilão Você Será Nosso Rapaz Totalmente Nosso Ha ha O Godzilla Finalmente Foi Domesticado Ha 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 Mano Que trabalho Que esse bicho Deu Mas agora Está Em nossas Mãos Galera Você que acompanhou Esse vídeo Até o final Parabéns Pra você Você é um inscrito Top Mano Ó Vou dar um beijinho Um abraço Pra você Aqui Porque não tem nem como Prolongar mais Esse vídeo Né Véi Valeu Aí Um abraço Falou Comenta Godzilla 10 Se viu até aqui E foi Vou dar amém E Obrigado.